Aqui na minha frente, na minha frente Dois Matei um, preciso de ajuda, help, help, help Dois Cheguei, cheguei, cheguei Cadê o outro? Flash explosiva Cadê o outro, cadê o outro? Não! Ah, me queimei, viado, deu ruim Tomei flash explosiva na bunda Matei ele, matei ele, morri Caralho, que lag foi esse? Agarrei na pedra e não consegui tacar O da flash tá morto Que ridículo, velho, que ridículo Da flash morreu, da flash morreu Você deu uma hora, você tinha que correr Não dá pra sair, não Mas você não pode ficar parado no fogo, não Eu ia tacar, eu ia tacar molotov Aí o maluco do